Música Equipa Orgão Eleitoral Municipio Manatuto, halo na apuramento, ba Acta Lima. Diretor Estai Municipio Manatuto, Mariano Natalino, informa, Equipa Orgão Eleitoral Municipio Manatuto, continua, halo apuramento, ba Acta Lima. Apuramento Municipal é a lei eleitoral da eleição presidencial de 2022, nº 15, vara 2021, artigo 45, colheia com a nova, apuramento municipal. E desde hoje, a Acta Ciro-Rossi, o Centro de Votação, Rito Nulo de Novembro, que estabelece o município de Itania, estou agora, estou fazendo apuramento. O município Manatuto e Arregamento, e a Posto Administrativo Nen, Macanesan, Posto Laclo, Laclubar, Soibada, Laleia, Bariqui, no Manatuto Vila, o eleitores Hamuto, Crijun, Tolunuloresin. Eleição presidencial e a Município Manatuto, Laohakmatek, também é a segurança do C. Penitelli. Equipa Cobertura, G.A.M.N.